Oi, gente! Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês estão? Gente, me perdoe essa cara toda amarrotada, mas vai assim mesmo, porque se for esperar eu me arrumar pra abrir vídeo, eu não gravo. Então, gente, vai natural mesmo. Hoje o vlog vai ser de faxina. Eu espero que vocês gostem de me acompanhar por aqui. Eu quero pedir já que vocês se inscrevam no canal pra estar me ajudando, gente. Então, se inscreva, ative o sininho das notificações pra vocês não perder vídeo quando eu postar. Deixe seu like e me siga também no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo. Eu tô sempre por lá, tá? Então é isso, gente. Vamos acompanhando aí. Bora lá e roda a vinheta! Gente, olha o tanto de louça que eu tenho pra guardar, né? Pra lavar, não. Pra guardar, ó. Meu esposo lavou ontem. Tem algumas coisinhas na pia ainda pra ajeitar, ó. Isso aqui é pra guardar, isso aqui é pra lavar. Vou ajeitar tudo isso aqui em casa. Achei muita coisa pra fazer, gente. Tanta coisa fora do lugar. Tem que dar uma faxina geral mesmo. Ó. Algumas coisas de comer aqui que eu tenho que guardar dentro do armário. Tem pão aqui. Isso aqui eu não sei o que tá fazendo aqui. Uma baguncinha, né? Básica, né, gente? Vou estender umas roupas também agora no varal. E já vou colocar tudo no varal e já colocar mais pra lavar também, né? Gente, agora eu vou tá lavando as roupas coloridas. Eu gosto de deixar tudo separadinha as cores, né? Vou colocar aqui pra bater, então, essas coloridas aqui. Aqui no chão eu separei as próximas lavagens, ó. Aqui tá só as peças jeans, tá? Toalha eu tenho só isso aqui. E aqui tá as roupas pretas. E com a preta eu lavo azul marinho também, tá? Eu já deixo separado aqui no chão, que vai lavar mesmo, né? Então eu gosto já de fazer os montinhos. Vou colocar aquelas coloridas lá pra bater e depois eu já venho por sequência aqui. Criança em casa? Não é fácil, né, gente? Ó. A mamãe não falou que tem que deixar as roupas aqui no cantinho, filha? Hã? Mamãe não gosta de já falar? Ela espalha tudo. Bom, meninas. No meu banheiro eu acho que não tem muita coisa pra fazer, porque foi lavado ontem. Eu gosto de abrir o vitro, já pra correr o mar, né? Já gosto de deixar a água ontem. Depois eu gosto de passar um paninho. Porque sempre fica uma sujeirinha ou outra. Então eu vou passar um paninho depois. Um paninho com polisoforme e depois eu passo um paninho com álcool, tá bom? Quem tomou banho? Quem foi que tomou banho? E ficou linda e cheirosa? Melina? Você tomou banhozinho? Hã? E esse ursinho aqui bonito? Mostra pra mamãe. Deixa eu ver o ursinho, Melina. Ai, que bonito esse ursinho. O quê? Meu... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Papá. Eu vou papar, fala. Fala, eu vou papar. Gente, eu já coloquei aqui a sopinha da Melina pra esfriar. Eu fiz uma sopinha de fubá, que ela gosta. Tá essa cor aqui, ó. Porque eu coloquei um pouco de molho de tomate. E coloquei também na sopinha carne moída. Uns pedacinhos de carne moída, ó. E esses branquinhos aqui que vocês estão vendo, é ovo, tá? Eu coloquei dois ovos. Ela ama, ama sopinha de fubá com ovo. E brócolis. Fiz um brócolis também, que ela gosta. Agora eu tô deixando ele bem picadinho. Pra poder dar pra ele. Tá com uma colher, porque tá achando que vai comer sozinha. Mas sopinha não pode, né? Porque sopinha... Você derruba. Bom, meninas, é... Eu tirei a roupa de cama. Eu vou trocar, colocar um lençol cheirosinho, limpinho. E eu quero compartilhar uma dica com vocês. Gente, eu peguei um borrifador pra fazer misturinha. Coloquei aqui água e um pouquinho de vinagre e álcool. Tava cheio, tá? Agora, ó. Tem esse tanto aqui. Então é sempre assim, ó. Coloca dois dedos de água, dois dedos de vinagre e dois dedos de álcool. E aí, gente, o que é que eu vou fazer agora? Eu tinha comprado esse Lysioform aqui, ó. Ele é muito bom. Mata germes, bactérias. Eu gosto de usar no banheiro. Passar um paninho na pia do banheiro. Colocar em ralo. E é bom também pra passar na cama, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tampinha do Lysioform. E vou adicionar aqui na minha misturinha, tá? Ó. Uma tampinha pra esse tanto de água aqui, ó. Que deve ter umas 250 ml, mais ou menos. Chacoalha e borrifa na cama, tá bom? Bom, gente, a situação da cômoda tá bem crítica. Olha que bagunça. Quero começar tirando tudo de cima pra mim poder passar um pano. Essas coisas aqui fora do lugar. Música E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou colocar o celular aqui pra vocês verem melhor, tá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já tem uma hora mais ou menos que ela tá dormindo Vou aproveitar pra fazer um lanchinho Só que eu não posso fazer barulho Porque ela tá ali na sala Se eu pegar ela, ela vai acordar Tô atrás de uma faquinha, tô achando E aí Gente, essa geleia aqui, ó, não é de mercado, tá? Foi eu que fiz Foi eu que fiz, inclusive tem receitinha aqui no canal, tá? Ensinando a fazer essa geleia de frutas vermelhas, morango, amora Muito fácil Vou deixar o link pra quem quiser conferir E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau